Municípios da Bahia e de Minas Gerais pedem ajuda de voluntários e a doação de alimentos, água e medicamentos. A CNBB e Caritas reforçaram a campanha emergencial em auxílio às famílias afetadas pelo desastre. Vamos para Brasília conversar com o repórter Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Bom dia, Yara, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. As fortes chuvas que atingiram o estado da Bahia são as maiores dos últimos 32 anos no estado. As chuvas também afetaram os municípios de estados como Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A Bahia, a situação é a pior. Passam de 70 mil os desabrigados. A enxurrada destruiu unidades de saúde, afetando os serviços. Prefeitos de vários municípios do estado pedem ajuda de voluntários à doação de itens de higiene, alimentos e medicamentos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Caritas reforçaram a campanha de arrecadação de recursos para ajudar as pessoas afetadas nesses dois estados, principalmente Bahia e Minas Gerais. As doações devem ser feitas através do site cnbb.org.br. Aqui no Distrito Federal, a Defesa Civil também está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para enviar a esses municípios afetados pelas fortes chuvas. Então, se você tem condições de ajudar, entre no site da CNBB, cnbb.org.br, faça a sua doação. Se você não tem condições de ajudar financeiramente, procure alguém aí no seu estado que está recebendo a arrecadação de alimentos para enviar para esses municípios. Praticamente todos os estados e o Distrito Federal estão fazendo campanha de arrecadação para ajudar essas pessoas afetadas nesse momento tão importante que é o final do ano, onde as pessoas costumam se reunir bastante. Então, se você puder ajudar, ajude.